Tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso último dia no cruzeiro. É tipo o último dia porque amanhã é cedo, entre as 9 e as 10 da manhã. Estaremos desembarcando no Porto de Santos, de volta para a nossa casa. E eu posso dizer que a gente ama esse cruzeiro, é muito bom. E hoje nós vamos esperar então às 4 da tarde para poder descer em Ilha Bela, aqui em São Paulo mesmo. E quem sabe curtir uma praia, né? Também tem bastante atividade hoje a bordo. Então é isso. E até daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vai fazer e como que é Ilha Bela para vocês. Beijo! Sete lateral em 1, 2, 3, solta! Frente e trás e foi! E aí! Eita! Cuidado, Your seconds! Meu Deus! Vai! Respira! Meu Jesus! Relaxa. Pode cortar e empurra com força. Vai! Ah, olha o rio. Música Essas são as pessoas que limpam as cabines da gente, merecem nosso respeito. Música Música O refrão que é fácil, que é assim, ó. Música E então chegamos em Ilha Bela e como lá não tem um porto, nós pegamos uma lancha para chegar até a praia. Música E agora estamos em Ilha Bela, estamos procurando a praia mais próxima para a gente poder parar. Música E parece que é a cinco minutos daqui andando. Vamos caminhar até a praia mais próxima. Parece que está bem bonito. Música É bem tranquilo aqui. Música E como o nosso tempo era curto, nós ficamos um pouco na praia e depois já retornamos. Olha, tem uma câmara municipal a caminho de volta, podemos olhar um pouquinho a cidade, também tem bastante coqueiro, é uma cidade bem bonita, bastante turistas. E também tem essa ciclovia, nós gostamos bastante e gostaríamos muito de voltar um dia para poder curtir muito mais. Música E de volta ao navio, eu resolvi filmar um pouco para vocês como é o cassino lá dentro. É bem bonito, eu tive que mostrar. Música Oi gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas do navio. Como vocês viram, o dólar estava 3,77, então estava um pouquinho alto. E eu só comprei dois itens de maquiagem, então vamos lá. Bom, é claro que como uma amante de batom, eu não poderia deixar de comprar um batom. E eu achei esse daqui, ó, da Colistar, muito bonito. Gente, olha a cor dele. Já usei, obviamente, porque eu amo um batom, gente. Essa é a cor dele. É um tom marronzinho, meio rosado, tá? Puxado para o rosado, eu amo. Achei lindo. E eu paguei por ele o preço de 16 dólares. O outro item que eu comprei foi uma paleta de sombras da Smashbox. Eu achei ela bem bonita, só a paleta, ó. Só a capinha dela. Conforme eu mexo, ela muda o desenho. Ela mexe também. E eu gostei dos tons, porque são tons bem rosadinhos, bem puxados para o nude. Então são bem úteis. Olha, amei esse tom. E aí tem um pretinho básico, né? Então foram esses os dois itens que eu comprei lá no navio. E agora eu vou falar para vocês o que eu achei do navio, gente. O navio do Costa é bem bonito. Eu gostei, porém achei ele um pouquinho menor do que o da MSC. Para quem não sabe, já é o meu quarto cruzeiro, tá? Eu viajei duas vezes com o MSC Magnífica e uma vez com a Royal Caribbean. E agora eu fui conhecer o Costa. O MSC é um navio maior, mais luxuoso, tá? E eu gostei até mais do buffet da MSC. Qualquer experiência que vocês tiverem, com certeza vai ser inesquecível. Eu particularmente amo cruzeiro e espero fazer muitos mais ainda. E para quem tem curiosidade, gente, o navio não balança tanto assim, tá? Não é uma coisa fora do comum, meu Deus, nossa, será que vai virar? Não, gente, não é nada muito fora não, tá? É aquele balancinho suave. A noite fica um pouquinho mais, mas não é nada muito exagerado. É um balancinho tranquilo, tá, gente? Vocês não vão sair caindo no restaurante, não. É bem tranquilo, tá? Ah, e o que está incluso dentro do navio? Gente, o que está incluso são os restaurantes. Gente, o restaurante é quase 24 horas por dia, tá? O buffet é praticamente 24 horas. Acho que era 22 horas de comida disponível para você. Então tem café da manhã, café da tarde, almoço, janta. O tempo todo tem comida, tá? Disponível. E essas comidas todas estão inclusas. Tanto do buffet self-service quanto do restaurante Alacate. O que não está incluso, gente? Pacote de bebidas, tá? Você vai ter que fazer a parte um pacote de bebidas alcoólicas, se for o caso, e não alcoólicas. Então, de refrigerante, suco, você vai ter que pagar a parte. Assim como se você quiser beber cerveja e os drinks lá na danceteria, tá? Eles oferecem bastante opção, porém é tudo pago a parte. E o restante, gente, das atividades lá dentro é tudo incluso, tá? A aula de dança, as brincadeiras que acontecem, o teatro. Tudo que acontece lá dentro, gente, tá incluso, só não está incluso. O spa, que aí você tem que pagar a parte se você quiser utilizar. E o cassino, que pra você jogar você tem que colocar as fichinhas e pagar, assim como a sala de jogos. O que eles fazem? Você pode levar em dinheiro, e aí você entrega pra eles na recepção, você entrega em reais. E eles transformam em dólares e colocam num cartãozinho pra você o que você tem disponível pra utilizar lá. E também você pode levar o seu cartão de crédito internacional e utilizar o seu cartão de crédito. Essas são algumas curiosidades, se você tiver mais, comenta aqui embaixo, gente, que eu posso tirar todas as dúvidas pra vocês. E eu amo cruzeiro, eu com certeza indico a vocês, façam essa viagem, porque vale muito, muito a pena. Então é isso, muito obrigada pelo carinho de vocês, por terem assistido os vlogs. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar que eu respondo a todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.